Agora vamos ao noticiário local, flagrante de imprudência na linha férrea de Juiz de Fora. Um carro quase foi esmagado pelo trem na noite da última terça-feira. As câmeras da empresa responsável pela linha registraram tudo. Veja aí, as cancelas indicam a proibição da travessia. Mesmo assim, passa uma moto, em seguida um carro e por pouco o trem não atinge o veículo. O maquinista foi obrigado a acionar o freio de emergência. O trânsito chegou a ficar parado por uma hora e meia na passagem de nível. Teve confusão e cerco policial na zona boêmia, no centro de Belo Horizonte, nessa tarde. Uma troca de tiros entre dois homens levou a PM a fechar a rua Guaicurus e a evacuar um hotel onde a dupla perseguida teria se refugiado. Militares do GAT, outros policiais militares estão lá dentro, ainda não se sabe o que aconteceu aqui no local. Parte da rua foi isolada, a polícia cercou aqui a entrada deste hotel famoso aqui na chamada zona boêmia de Belo Horizonte. Frequentadores, funcionários do hotel estão sendo retirados do local para o trabalho da polícia. Depois que ele foi na entidade, o chafo de todo mundo, que ele liberou todo mundo. Ah, embaçado, viu? De acordo com a PM, uma viatura que subiu a rua Guaicurus se deparou com três indivíduos aqui na calçada, dois deles armados, trocando tiros. Assim que avistaram os policiais, eles entraram em um dos hotéis. A gente ouviu um barulho, mas não sabe se foi tiro ou o que foi. Sei que o pessoal saiu correndo de repente, estava passando a multidão. A rua Guaicurus praticamente parou. Pessoas que trabalham aqui estão nas sacadas, nos passeios, no meio da rua. Todo mundo acompanhando aqui a situação. Militares no telhado de um dos hotéis, fazendo buscas. E aí nós acionamos o reforço, adentramos os edifícios para verificar a existência deles, se eles ainda se encontravam no local, porém não logramos isso na prisão deles. A gente está tentando a filmagem do circuito interno dos hotéis, para ver se consegue identificar por meio de filmagem ou se alguém conhece. Então aí vai ser mais um trabalho detalhado possivelmente.